Olá, cursistas! Estamos aqui para a nossa primeira aula da disciplina Espaço Escolar. Nesta primeira unidade abordaremos o tema Espaço Escolar, seu conceito, bem como diferenciar esse espaço entre o privado e o público e reconhecê-lo como objeto de estudo da Fosciologia da Educação. O Espaço Escolar aqui é entendido para além do espaço físico, ambiente, e sim como local onde se dá as relações entre os indivíduos que nele se inserem, onde as trocas se materializam, as ações e as intencionalidades dos indivíduos, suas culturas e suas singularidades se manifestam, fruto do reflexo de si na interação com os outros. Portanto, é importante compreender os processos de socialização que se desenvolvem nesse espaço, a partir de relações que não se dão somente entre os professores e os estudantes, visto que inúmeros outros sujeitos estão envolvidos nesse processo, a saber, diretores, coordenadores pedagógicos, merendeiras, porteiros e pais dos estudantes. Se nos ativermos à estrutura escolar instituída para a transmissão dos conhecimentos produzidos pela humanidade e sistematizada pela escola, perceberemos que esses conhecimentos são apreendidos e utilizados por um grupo que, adquirindo um cabedal suficiente, pode manter-se no poder. A escola instituída no século XIX era uma escola para um elite, para aqueles que queriam manter a estrutura social através da perpetuação de valores e moral pertencentes a um grupo específico. Sendo assim, a escola era um espaço diferenciado para os diferentes estratos sociais. A distinção entre o pensar e o fazer do trabalho intelectual e do trabalho braçal, afeito às classes distintas, permeou o espaço escolar como forma de permanência dos indivíduos em suas instâncias sociais. A escola foi pensada e organizada para atender de forma diferenciada dessas pessoas. Desta relação social presente na escola, Durkheim, percursor da sociologia no estudo da escola, afirma que, quanto melhor conhecermos a sociedade, melhor perceberemos tudo o que se passa no microcosmo social que a escola é. Pois a educação prepara seres humanos gerando seres sociais. Essa situação pode ocorrer tanto no setor público quanto no setor privado do sistema de ensino. Na sociedade brasileira, as escolas do setor privado, mais notadamente do ensino médio, é onde podemos encontrar essas estratégias de privilégios. Os cursos mais seletivos das universidades públicas ainda são frequentados pelos estudantes oriundos do setor privado. Ou seja, podemos inferir que as escolas do setor privado desempenham com mais eficácia o papel de manter o conhecimento produzido entre as camadas privilegiadas da sociedade, em comparação com as escolas do setor público. Nossa autonomia na estrutura escolar é regulada pelo Estado, que tenta cada vez mais homogeneizar o sistema em graus, modalidades e instâncias. Nesse sentido, se faz necessário pesquisar e se ater ao estudo investigação desse espaço como forma de compreender sua complexidade. Até nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho